E olha, atendendo aí ao pedido de vocês que estão do outro lado da telinha, hoje aqui no nosso programa a gente está recebendo essa nutri maravilhosa Osita. Olá! Bom dia, meu amor! Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada! Olha, muitos telespectadores e telespectadoras pediram pra gente falar como conservar os alimentos dentro da geladeira. E aí, claro, vocês aí de casa mandam na gente, né? E nós convidamos essa nutri maravilhosa pra trazer todas essas diquinhas aí pra gente. Parece até, viu, Osita, que nesse período de férias que a gente viaja, a gente sai com a criançada, passa alguns dias fora, e aí parece que quando a gente volta de uma viagem, por exemplo, a geladeira fica uma bagunça, né? Uma bagunça, isso é verdade. E as coisas das crianças, que ainda não aumentam. Hoje a gente vai ensinar como conservar esses alimentos. Primeiro de tudo, pra falar, pra que conservar esses alimentos? Os alimentos, eles se deterioram. Sim. Por conta disso, eles podem causar algumas doenças, que são as doenças transmitidas pelos alimentos, as famosas DTAs. São as doenças passadas tanto pela água, pelos alimentos. Pelos alimentos, né? E pra evitar tudo isso, a gente deve conservar esses alimentos da maneira correta. Certo? Então é importante a gente entender que guardar esses alimentos de maneira adequada vai fazer muita diferença. Porque muitas vezes, o que que acontece? A gente acaba perdendo aí as frutas e as verduras, mesmo elas estando dentro da geladeira. Dentro da geladeira, exatamente. E eu já quero, inclusive, começar o programa te fazendo uma pergunta, porque eu tenho uma dúvida muito grande. Lá em casa é o seguinte, eu compro ovo e aí eu boto, eu quero botar dentro da geladeira. Aí meu marido vai lá e diz assim, Carla é fora da geladeira. E a gente sempre fica nesse conflito, né? Se é dentro ou se é fora. Ele diz, Carla é fora da geladeira. Eu digo, Arthur é dentro da geladeira. Carla é fora da geladeira. Aí eu vou te perguntar, Ozita, é dentro ou fora? Eu falo que mulher nunca erra. É dentro da geladeira. O marinho, eu tô te falando. Olha, a gente entra num conflito lá em casa. Tomara que ele esteja assistindo o programa. Mas se ele não estiver assistindo o programa, eu vou gravar e vou mandar pra ele. Porque toda vez que a gente vai no supermercado, que eu tento colocar o ovo dentro da geladeira, ele vai lá e tira e diz, Carla, o ovo tem que ser fora da geladeira. E é por que que tem que ser dentro da geladeira? O ovo, ele tem uma certa porosidade nessa casca dele, certo? Então há uma grande troca de ar entre o ambiente e o ovo. Qual o mundo pensa que como a casca está protegendo ele direitinho, ele pode ficar em qualquer lugar. Mas não é assim que funciona. Por conta da casca dele ser extremamente porosa, ele tem que ficar dentro da geladeira. Tá vendo? E como conservar ele dentro da geladeira? Porque eu também já vi algumas pessoas que fazem o seguinte, compra ali o ovo e lava o ovo. Eu já vi isso, gente. Um monte de gente fazendo isso. Pega a bucha, o sabão e fica lavando a casca do ovo. Não tem isso? Tem isso. Muita gente faz isso. Mas pelo mesmo motivo que a gente não deixa ele fora, a gente não lava ele pra guardar. Se você quiser lavar, lava antes de usar. Pronto. Então cheguei do supermercado, comprei ali o ovo, aí eu vou higienizar tudo. Qual a forma correta de higienizar esse ovo antes de botar na geladeira? Com um paninho seco, só pra tirar os resíduos visíveis. Não precisa passar detergente. Não, não precisa passar detergente. Gente, porque tem muita gente que faz isso, chega em casa, e ainda mais depois da Covid, né, que a gente ficou assim... Com certeza, a gente ficou um pouco... Higieniza tudo, aí muita gente faz isso. Mas há outro mito no ovo. Tem qual é? Que é o mito de colocar o ovo dentro da porta da geladeira. Não pode. Ai, gente, tem isso mesmo, que você pega, já já abre e vai ver a nossa geladeira. Peraí, ó. A gente coloca aqui, ó. Sim, porque já vem as forminhas, certo? Do pré-om para os ovos na porta da geladeira. Mas como a geladeira não tem um motorzinho próprio para refrigerar essa parte, o ovo não pode ficar na porta da geladeira. Porque é uma grande mudança de temperatura. Entendi. Então o ovo, ele tem que ficar nessa parte mais fria da nossa geladeira. O oeste é frio. Ah, então vamos lá, gente. Comprei o ovo, que agora eu vou fazer assim. Ainda bem que eu não fiz o mercado esses dias. E aí, quando eu estiver fazendo a compra lá em casa, que eu chego a fazer o Iarto Marinho agora, é assim, porque o que eu fiz foi aprender com a Osita lá no Ovista Meio Norte. Porque aqui a gente aprende, né, gente? Esse programa é bom por isso. É ótimo. Porque a gente vai aprendendo com vocês, né? Ó, comprei ali o ovo, levei para a geladeira, dei uma higienizadazinha nele com paninho úmido, tá? De prefeição não, sequinho. Sequinho? Pra limpar mesmo. Porque às vezes tem um pouco de usar. É, mas é bom limpar. Porque a casca é porosa, aí você volta a água, aí umidade, bactéria. Ah, gente, então... A gente quer evitar. Esquece a água no ovo, tá? Esquece pano úmido. Paninho sequinho ali. Não se importa com cocôzinho, com nada disso não, viu, gente? Não, só um paninho sequinho para tirar os maiores. A gente quer lavar antes de usar. Porque também a gente pode quebrar o ovo, né? Porque ele é muito frágil. Então, se você bota muita força, ele vai lá e quebra. Aí você pega, por exemplo, um refratar... Um... Refratar. Um... Refratar. É um bowl. Um bowl. De vidro. É o mais ideal, né? Pega um bowl, coloca os ovos dentro e você não vai colocar na tampa da geladeira. Você vai colocar dentro da geladeira, tá? Tampado. Tampado? Tampado. Todos os alimentos que vão para a geladeira têm que ser tampados. Ah, isso é legal. Para que não haja contato de um alimento para o outro. Entendi. Ninguém fala isso, mas... Ai, ninguém fala isso, gente. Tem que tampar tudo. Toda a nossa geladeira tem que estar bem tampadinha para não absorver o dores, não ter problema. Pode ser de plástico? Pode ser plástico. Pronto. Então pode ser no plástico também. Vai de acordo com sua preferência. Vai até aquele pote de sorvete que você não usa mais. Aí você pode colocar dentro dele que ele tem a tampinha. Ótimo. Tampado? Tá ótimo. Tem pergunta para você, viu, Ozita? Eu gosto desse programa porque a gente já vai logo recebendo perguntas dos telespectadores. E eles vão participando e eles vão interagindo com a gente. Qual é a pergunta? Coloca aí na tela para a gente, Aline. Olha só. Estão perguntando aí o que, Aline? Tomate. A gente guarda dentro ou fora da geladeira? Dentro da geladeira. Na parte das gavetas. As frutas e os legumes a gente passa na parte das gavetas. Pronto. Todas as frutas e todos os legumes você coloca naquela parte embaixo ali da geladeira, tá? Aqui inclusive você trouxe algumas verduras, né? Trouxe sim para explicar onde vai cada alimentinho na nossa geladeira. Pronto. Então já fica aí essa super dita para você que está assistindo o nosso programa. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui e falar o seguinte, gente. Para você que está nos assistindo, o Anacleto Decoração está assistindo o programa agora. Mandou um abraço muito especial para mim e eu estou falando de casa, né? Quero aproveitar para dizer para você que está assistindo aí o nosso programa. O Anacleto Decoração está com condições super especiais agora. Acabou de me avisar que no Anacleto Decorações você tem aí conjuntos para a área interna, para a área externa, chés, poltronas. Então assim, você tem muita coisa aí linda para você comprar, para você fazer a diferença. Às vezes a gente quer fazer uma reforma ali no nosso sofá que já está bem antigo. Lá em casa mesmo, gente, o meu sofá do Anacleto Decorações ele é amarelo. E aí ele já está, ele inclusive já está, como é que eu posso falar para vocês, desgastado a cor. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar, você vai entrar em contato com o Anacleto Decorações, você quer mudar aí o sofá da tua casa. Por exemplo, não tem, você está vendo esse sofá aí, azul marinho? Aí com o passar do tempo você quer dar uma mudada, né? porque eles trabalham com cordas náuticas, fibras sintéticas, os móveis em alumínio, então eles são muito resistentes ao sol, à chuva, à maresia, sem sofrer danos. Nós temos conjuntos para interna, externa, cadeira, chese, poltrona, sofás e muito mais. Olha, gente, qualidade, credibilidade, compromisso, pontualidade é com o Anacleto Decorações. Então, para você inclusive que quer fazer aquela mudança, que quer arrumar aí a sua casa, nesse período de férias a gente gosta, a gente olha mais para a casa da gente também, né? Porque a criançada está de férias, a gente fica mais dentro de casa e a gente começa a ver assim as coisas que a gente quer mudar. Inclusive, eu quero comprar essa cadeira balanço aí para colocar na minha área externa porque eu acho ela simplesmente perfeita. Tem Anacleto Decorações na Avenida Petrona e Portela, Primavera, na Avenida Campos Sales, no centro, na Alameda Parnaíba, no Marquês. Tem o contato, vários contatos aí para vocês, ó, tá vendo os WhatsApp aí? Você já fala diretamente com a Fabiana, tá? Que é a esposa do Anacleto que está lá sempre para atender a gente com aquele sorriso no rosto. Ela que é maravilhosa, ela que é uma pessoa assim, incrível. Então, fica essa super dica aí para vocês, tá certo? Então, já aproveita, dá uma passadinha lá no Anacleto Decorações. A gente dê essa pausazinha aí porque o Anacleto estava assistindo aqui ao programa e aí eu queria mandar um beijo para você. Você viu? Quanta coisa linda, Elzita. Achei tudo muito perfeito. Não é? A pessoa vai levar minha mamãe para retornar à casa. Ah, muito bem. Já aproveita e dá uma passadinha lá. Então, recapitulando o que a gente estava falando aí das frutas e das verduras, né? Você trouxe aqui um pepino, um repolho, uma laranja e uma cenoura. Pronto. Todos esses em comum são verduras, vegetais e onde eles vão. A gente chega do supermercado, a gente higieniza bonitinho. Como é que a gente higieniza, Elzita? Essa primeira higienização, a gente lava direitinho com água, seca, com papel toalha e guarda dentro da nossa geladeira. Quando a gente vai utilizar, a gente usa uma solução com hipocorre de sódio para limpar ela direitinho ou água sanitária. Uma colher de sopa para um litro de água, deixa lá por um mínimo 20 minutinhos e a gente pode usar os legumes e as verduras. Uma colherzinha de sopa para um litro de água. Cuidado para você não colocar água sanitária todinha dentro dessa água. Com certeza. Vai ser um perigo grande que você vai fazer. Você coloca seu alimento nessa solução direitinho e depois você enche a água. Você pode utilizar normalmente. Sempre é importante lá em casa ter um item na minha casa que não falta. Papel toalha. Eu sou impressionada com papel toalha. Porque eu uso papel toalha para tudo, gente. Eu uso papel toalha para limpar, eu uso papel toalha para secar as frutas, secar as mãos. Dura, secar as mãos. Papel toalha é tudo, né? Então, assim, eu uso muito papel toalha lá em casa. Então, você lavou, higienizou papelzinho toalha porque o importante é você guardar dentro da geladeira sequinho porque a gente também comete esse erro de guardar na geladeira tudo do jeito que a gente vai ali. Ó, parte. Úmido. Joga. O importante é tudo para você saber. Água é um veículo de contaminação. Infelizmente, sim. Tudo que um bichinho quer, que é a bactéria, o fungo, é o vírus, tudo que eles precisam é de água. Então, quanto menos água, menos risco de contaminação. Entendi. Então, tudo que a gente enxuga bonitinho, guarda direitinho, a gente tem menos risco de contaminação, menos risco de deteriorar. Pronto. Eu estou vendo aqui que a gente está com o repolho cortado. Certo? Certo. Pronto. Eu cortei esse repolho, eu usei um pedaço dele para fazer ali o meu almoço, mas ficou um pedaço do repolho. Como é que eu devo guardar esse repolho depois que eu uso, hein? E o pote é medicamente fechado. A gente pode pegar... Eu posso colocar naquele papel fio? Pode, mas... Esse teu pote aí foi meio assim. É porque a gente prefere que ele não esteja em contato com o repolho, mas é melhor ele estar bem embalado, bem fechadinho. Pronto, Osita, porque também o que acontece? Às vezes a gente come uma fruta, por exemplo, vamos lá, abacate, é uma fruta que eu gosto muito. Abacate. Aí eu não consigo comer um abacate inteiro. Inclusive eu tenho uma amiga que disse assim, minha gente, uma pessoa que consegue comer um abacate sem nada, né gente, não. E eu digo, é, que história é essa que eu amo abacate. Que história é essa que a gente tem. Menina, eu comi um abacate lá na secretaria da mulher e a Natália disse assim, Carla, eu não acredito que tu tá comendo um abacate sem nada. Eu digo, como? Qual é o problema que tem? Gente, uma pessoa que come um abacate sem nada, eu vou te contar. Porque tem gente que gosta de algumas frutas e tem pessoas que não gostam, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo abacate e outra coisa, o abacate faz um bem danado pra nossa saúde, né? É, excelente. São aquelas boas e velhas gorduras boas. Muito bom abacate. Então vamos lá. Eu quando como um abacate não consigo comer um abacate inteiro, até porque abacate é forte, né? Sim. E aí a gente também não pode exagerar. E aí fica o outro pedaço do abacate. Aí eu te pergunto, como é que eu guardo esse outro pedaço? Eu deixo aquele... Deixa a semente. A semente? A semente fica. Fica, né? Certo. Aí você vai guardar dentro de um potinho fechado pra usar amanhã. Pronto. Dentro da geladeira, com certeza. Eu tava cometendo erro lá em casa, gente. Eu pegava o papel, o plástico filme e aí eu enrolava o plástico filme e guardava. Então tava errada. O certo mesmo é você pegar um potinho e tampar. E tampar. Assim faz com o repolho. Os frutos e legumes em geral, se a gente corta pela metadinha, é melhor guardar fechadinho, não todos juntos no pote, tipo, cada um com o seu, pra não pegar o cheiro, o sabor do outro. E guardar na nossa geladeira. Entendi. Então depois que usou, pronto. Agora, antes disso, quando você vai lá pra geladeira, bora abrir aqui a nossa geladeira. Ó. A gente já coloca naquela parte lá que fica lá embaixo, tá, gente? Que a gente quer as gavetas da nossa geladeira. Pronto. Aqui a gente não consegue ver por causa da câmera, né? Mas assim, a gente tem aquela gaveta. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Será que ela sai? Sai. Bora ver aí. Posita. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. Aqui é assim, gente. No programa a gente faz ao vivo. Acho que a gente não vai conseguir se tirar. Não, por causa da profundidade realmente da porta. Mas aquela gavetão, aquele gavetão que você tem dentro da tua geladeira, né? Você já tira, já coloca todas as verduras ali. Aqui a gente tem, ó, uma jarra com leite, certo? E aí eu pergunto pra você em relação ao leite também. A gente abre o leite e fica no... Usar aqui, ó, Zita, pra ficar melhor pra você. Pronto. A gente abre o leite e aí fica naquela caixinha, né? Geralmente tô falando do leite líquido. O certo é tirar o leite e colocar, tipo, numa jarra como essa ou deixar na própria embalagem? Deixar na própria embalagem. Né? Na própria embalagem. Tura quanto tempo? Leite aberto dura em torno de 24 horas a 48 horas. Mais que isso, não. Não. Não é porque a dona pega o leite, abre e deixa muito tempo. Aqueles leites também, por exemplo, tem pessoas que são intolerantes à lactose, né? E aí tem pessoas que, tipo, usa leite de castanha, leite de amêndoas, qualquer tipo de leite de caixinha. Vai depender do composto do leite, mas normalmente esses leites, principalmente, são caseiros. Então, a gente não prefere que dure até 48 horas. Fiz um suco, guardei ali na geladeira dentro de uma jarra como essa, né? E aí, eu deixo a jarra fechada, o ideal é você comprar uma jarra fechada ou ela aberta assim? Se ela estiver aberta, eu posso passar o plástico filme nela? Pode passar o plástico filme nela, porque é para evitar odores e cheiros. E cheiros, né? Mas, preferência fechada e pode ficar na geladeira até dois dias também. Pronto. Então, o suco você pode conservar sempre fechadinho numa jarra. Mas o leite é sempre na parte mais fria da geladeira e o suco pode ir para a porta, porque ele não tem tanta necessidade de preservação como o leite. Ótima dica, por exemplo, o leite, que geralmente aqui, inclusive, as geladeiras, elas já propõem a gente, inclusive, o local de deixar as coisas, né? Que eu acho que eles deveriam mudar isso, né? Porque ele bota a gente para colocar o ouro aqui, os leites aqui, os sucos aqui, então, não é o certo, né? Não é o correto. Todos os laticínios são recomendados ficarem na parte mais fria da geladeira. Vamos lá, leites, iogurtes, queijos, requeijão, maionese, maionese, são recomendados a ficarem na parte mais fria da geladeira. Ketchup, mostarda. São molhos e normalmente podem ficar na porta. Os molhos podem ficar aqui, né? Mas maionese, gente, coloca para dentro, né? Porque a maionese, ela pode levar leite, ovo, e ela fica na parte mais fria da geladeira. na geladeira. Amei essa dica aí, ó. E a gente está vendo aqui, ó, deixa eu fechar aqui direitinho, deixa eu ajeitar aqui. Temos uma bagunça. Temos uma bagunça, mas o programa ao vivo é assim mesmo, você? Isso é gostoso, né, gente, da gente fazer esse programa aqui ao vivo para vocês. Vamos lá. carnes, carnes. Chegou na nossa geladeira, a gente tira daquele saco do supermercado, bota também dentro de um potinho para não ter contato, ou algum saquinho feito para isso, que são aqueles hip-locks, e bota dentro da nossa geladeira para não ter contato com nenhum outro alimento e que não derrame sobre outro alimento, porque as carnes, às vezes, faltam sucos e podem derramar sobre outro alimento na nossa geladeira. Vai para o nosso congelador, depois higienizado, ou vai para a nossa segunda, para a nossa segunda prateleira, não, terceira prateleira. A nossa terceira prateleira pode ficar lá por três dias. Carnes in natura podem ficar na nossa geladeira até três dias. Só três? Só três dias. Gente, eu compro carne e dura um bocado de tempo lá em casa. Mas ficou dentro da geladeira ou do freezer? Não, dentro do freezer. Ah, dentro do freezer é outra coisa. Estou falando dentro do freezer. Mas dentro do freezer pode até quanto tempo? Dependendo da carne, mas pode durar um mês, 30 dias, 60 dias. Vale, minha gente, eu já cheguei a comprar carne para durar 90 dias lá em casa. Meu pai! Peixes, camarões, podem durar até 60 dias. Do máximo. Do máximo. Preferível para esses 60 dias. Mas sempre tem aquele... O Jai Franto fica com um ano, eu com um ano lá em casa. Não é recomendado. É sério. Até porque a nossa geladeira tem que ser limpa. Não vou mentir, não, né, minha gente? Mas eu acho que eu já tive casa lá na minha casa que ficou de um ano. Mas sabe o que eu fazia antigamente? Eu comprava muita coisa, gente. Deixava guardado lá no freezer e ficava tempos e tempos. Logo lá em casa, assim, a gente não tem uma funcionária fixa, né? Sim. Porque a gente mora bem distante, já chegando em união. E aí o que acontece? É uma dificuldade danada para arrumar, viu? Acredito. A pessoa está trabalhando em casa. É difícil, gente. Mas é uma estratégia de conservação. Comprar apenas o que você precisa para a semana. Aí o que acontece? Lá em casa sou eu e Arthur, né? Então, assim, o Arthur, ele tem toque de limpeza. Eu, inclusive, compartilho muito isso com vocês. Eu amo que ele tem toque de limpeza. Inclusive, na pandemia, eu comecei a mostrar esse toque de limpeza e algumas pessoas ficaram com a Carla, eu não acredito que o Arthur é que limpa a casa. Eu digo, é, mas, gente, lá em casa, quem limpa a casa, quem lava as louças, quem faz tudo, é meu marido. Porque além dele ter o toque de limpeza, porque realmente ele tem, gente, Arthur não gosta de ver nada desarrumado. Ele é que limpa tudo mesmo, né? E eu não gosto. Eu não vou mentir para vocês que eu sou aquela pessoa que gosta de limpar a casa porque eu detesto arrumar a casa. Podem me julgar, não tem problema. Mas eu não gosto. E eu acho que a vida da gente é assim. A gente não é obrigada a gostar de fazer certas coisas, né? É bom que a gente fala para as pessoas que não tem aquela história de dizer que mulher que tem que ficar dentro de casa arrumando casa, lavando casa, isso, não. Homem pode fazer também e deve fazer também. Deve. Aliás, dentro de uma casa, marido e mulher tem que dividir as funções. E é o que eu faço. Se eu não gosto de limpar a casa, lavar a louça, arrumar a casa, Arthur faz. E o que eu faço? A comida. Porque aí eu já gosto de fazer comida. Então, em casa, a gente tem que dividir as funções. Mas eu não vou mentir que eu já fiz muito isso de comprar carne e deixar muito tempo no freezer. Hoje em dia, a gente já não faz mais isso. Por quê? Porque a gente também tem que evitar o desperdício. Exatamente. É uma forma de evitar esse desperdício. Essa perca de alimentos é comprar apenas se você precisa. Às vezes, tem, por exemplo, uma promoção de cebola. Vou comprar três quilos de cebola. Não, não pode. Não como nem 500 gramas. Acaba só jogando fora. É, o importante é você estar indo sempre ali no supermercado semanalmente ou quinzenalmente para você não comprar um monte de coisas e aí você acaba tendo o estrago, né? Então, manteiga, você conserva? Pode conservar manteiga na porta da geladeira porque a manteiga é a gordura que se mantém. Creme de leite. Produz lácteos na parte mais gelada. Na parte mais fria da geladeira. Fiz um feijão, sobrou o feijão e aí eu... Como guardar esse feijão que sobrou? Tampo ele bonitinho para evitar odores, cheiros e também contenhinhos outros alimentos e guardo na minha segunda prateleira. Pode ficar lá até dois dias. Tá, lembrando que a carne vai para a terceira prateleira e as preparações prontas vão para a segunda prateleira. Agora, digamos que quem está assistindo o programa em casa tem uma geladeira tipo essa que só tem mesmo o freezer? Freezer, né? Porque tipo assim, tem um freezer grande que tem as... As repartições. Mas esse aqui não tem. E aí? Aí a gente tem que colocar os alimentos com um espaço suficiente para que o ar circule entre todos os alimentos. Por exemplo, colocar os alimentos numa forma que todos os alimentos tenham contato com o ar que está sendo gerado pelo motorzinho. Pelo motorzinho, né? Sim, porque se colocar todos os alimentos aglomerados acaba que todos os alimentos não recebem a temperatura que precisa. E aqui a gente consegue colocar o que? Gelos. Gelos, sucos, polpas que a gente quer guardar. E na parte mais fina a gente põe as carnes que se deteram mais rápido. Entendi. Então tá. Ótima dica aí para vocês. Ai, amei. Volta mais vezes. Volto mais vezes. É só chamar que eu volto. Tá bom? A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. Inclusive a gente vai para o intervalo comercial com a Micarina Meio Norte, menina. Ah, muito bom. Micarina, tá chegando. Outubro tá bem aí.